A hora, a hora, a hora. Bom, o escritor passado. Essa poesia agora que eu vou recitar é com um colega minha. Quero que eu pedi por tudo. Pra quem esqueceu. Essa poesia chama Elba Raiz. E o nome da poesia Eu queria Eu queria ser diferente Menos ardente, mais paciente Menos arrogante, mais interessante Menos grave, mais joar Menos pobre, mais modosa Queria dar menos Já que para você o amor não é o sempre. Ponto. Acaba daí.